O Brasil se caracteriza por uma riqueza, uma natureza muito rica. Todo o mundo está preocupado por o problema do cambio climático, etc. Como focas com a coleção dos tecidos com materiais para dar um mensagem de frente ao cuidado dos anelos? Bem, essa discussão, sim, é uma discussão do nosso tempo, é uma discussão extremamente importante. E quando me perguntam sobre sustentabilidade, eu respondo o seguinte, eu posso falar sobre o âmbito da Morgane, que eu trabalho, eu posso falar sobre os tecidos naturais que eu trabalho, eu posso falar sobre acabamentos com base em materiais reciclados. Mas, o que eu acho mais importante e urgente é a humanização do processo. Por trás de tudo isso que está se perdendo, estamos perdendo também, pessoas e qualidade de vida. Estamos perdendo educação, estamos perdendo cultura, estamos perdendo canais de entendimento de todo esse processo. Então, quando eu trago, independente de estar na moda ou não, grupos que trabalham comigo já há muito tempo, grupos de bordados, que estavam à beira da extinção cultural de determinado ponto, determinado, eu acredito que isso é um caminho, eu também estou falando de sustentabilidade. Então, esse caminho de humanizar processos, de humanizar discussões, e entender a humanização como uma tendência macro para os nossos tempos, isso para esse início de século, eu acho que é um caminho para a gente estar falando de um planeta que está agonizando. A Nauta nos fala muito mais, ele diz que pode sim falar de suas telas de algodão, 100% de algodão, que são feitas dentro de um princípio ético, de seus acabados, de todos os grupos de artesanía com os quais trabalham. Todavia para ele é muito mais importante falar de recuperar um processo de desenvolvimento de conteúdos artesanais que estavam desaparecendo, e falar também de grupos que têm uma vida muito melhor porque um nos põe ojo e nos faz trabalhar juntos. Então, seu trabalho de desenvolvimento é muito mais o desenvolvimento da gente, o desenvolvimento humano, e que o saber tradicional, o conhecimento do tradicional não desapareça, que não se perda em meio, que não há que preocupar por uma natureza só por ela, mas que a natureza também é o entorno da gente, e que a gente é o mais importante, que a roupa por fim é para a gente.